Porra meu cumpadre, tem uma ideia de ontem Dudu? É nóis Fala alguma coisa aí da festa, vai lá Dudu, faz show de bola meu irmão Aqui é só família Dudu Só família, só estar aqui quem realmente é família E esse cara do lado aí Porra, isso aí é um mercenário Dudu E aí Priscilinha Vamos aqui no churrasqueiro, ver o que ele está arrumando aqui Olha, está vindo aqui uma parada muito boa Uma parada boa? Muito ótima E por falar em churrasqueiro Vamos comer uma carne Vamos comer uma carne Aqui está a Sueli, a Rejana e o Alex Aqui está a Elzinha Fudida, suada, suja Fudida Suada, suja, cozinhando pra vocês E aqui é ela E aqui é a Nora dela O bagulho está ficando doido ali naquele troço ali Que ele está mandando tirar dali Fala aí Sônia O que você tem a declarar? Poxa, meu aniversário 4.4 Estou mais feliz da minha vida com meus primos Bom demais Olha a banheira lá depois Birli, é Está o Tom falando aqui Para a gente armar uma situação Está até um bocote aqui Acabou coitando ela Tá? Tá Rico Coré Bom É Brússia El Laura creations Abril i